Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E legal que a gente vai agora nesse bate-papo maneiro Com essa banda muito fera que é a galera do Digital Age A gente conversou com dois componentes O Mike, que ele fala português Então você fica ligado aí que ele tem uma certa dificuldade Mas falou bem o português Já é a segunda vez que ele vem ao Brasil Com muito amor, com muito carinho pela nação brasileira Inclusive a gente vai falar sobre isso Ele falou português Transmitindo aquilo que ele estava sentindo A gente fez questão de gravar ele falando em português Numa demonstração também de carinho e receptividade A esse coração dos caras que tem um coração no reino de Deus Em acrescentar a nação brasileira Como eu falei no primeiro bloco Esses foram dois componentes da Digital Age O Mike e o Jeremy, que é o batera O Mike faz teclado, sequências, programações E o Jeremy faz batera Que contribuíram na gravação do mais recente lançamento CD Galileu do Fernandinho Mas eles tem uma banda Que você viu no primeiro bloco Uma banda muito legal Eles inclusive fizeram parte da antiga banda do David Crowder Que é um grande líder de louvor da oração americano Mas estão com essa banda novíssima E você conferindo por aqui A partir de agora Esse bate-papo maneiro com a galera do Digital Age Legal, a gente está aqui no Sexta Fora Bacana Diferente com a galera do Digital Age Que é a galera que está acompanhando o Fernandinho Mas que eles têm uma banda muito bacana E eu queria bater um papo com o Mike e com o... Jeremy Oh, Jeremy Ou Biwak Ou Biwak Ok Biwakinho Ok Legal, Mike Eu queria que você me falasse Da experiência de estar tocando com o Fernandinho Eu sei que vocês já fizeram um CD dele O Acústico Um som que a galera aqui do Brasil já conhece Mas aí veio essa iniciativa do Fernandinho De trazer vocês para o Brasil Para gravarem um novo CD dele E é muito bacana essa interação do Fernandinho Que é um dos grandes nomes da música gospel no Brasil E eu queria entender o porquê disso Qual é a satisfação de vocês Por que dessa interação É por causa do estilo do Fernandinho Como começou essa junção de vocês com o Fernandinho O Fernandinho nos contactou por telefone E ele falou com a gente E... E... We looked him up E-mail Acho que o som dele é muito bacana E... O mensagem dele é muito bacana E... É difícil falar E agora... Trabalhamos no Acústico Lá... Em Waco Em Texas No Texas E... Agora estamos aqui E... Estamos muito felizes De... Estar aqui E... Não sei Ele é um cara Muito legal Por causa disso Um cara que ama a Deus E é... Eu posso ver esta coisa E por causa disso É muito legal trabalhar com ele O... Não sei se o... Quer dizer Deve saber O Fernandinho Ele é batera Ele gosta... É... Ele é batera Ele gosta de batera É... É difícil ele falar Pô, eu quero tocar com esse batera É difícil É difícil É... Ele fala Eu quero tocar com esse batera É... E ele falou Eu gosto daquele batera É... Como você se sente É... Convidado pelo Fernandinho De vir pro Brasil Pra gravar o CD do Fernandinho É divertido É divertido Fernandinho É divertido É divertido É divertido Porque ele tem Boas músicas Para bons drum Ele tem Músicas boas Para a bateria Para a bateria É... É... Mike, eu sei que você assim Fala bem em português Pra alguém que veio Pouco... Tentando Tentando Que veio poucas vezes no Brasil Muito mais difícil A falar Do que escutar Do que escutar Uhum... Mas eu queria Eu queria que você falasse Da experiência De estar Vindo aqui pro Brasil Quais são as notícias E informações Que você tem A respeito do Brasil Sobre louvor e adoração No Brasil Que que chega lá Nos Estados Unidos Sobre nós Que nós somos Uma igreja grande Que aqui há movimento De louvor e adoração profundo Que tipo de informação Você tinha Sobre o Brasil Para as pessoas Lá Nos Estados Unidos Vocês têm Uma coisa diferente O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Passion 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 E quando tem um grupo De pessoas Dentro De um quarto Um room Espaço Uma igreja Uma igreja Uma igreja Uma igreja Uma igreja Todo mundo É um É um só Coisa Mesmo Não Entendi 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 A gente vai pro intervalinho Rapidinho E a gente volta no próximo bloco Com essa galera Feríssima Que tá com o Fernandinho Mas a gente vai conversar No próximo bloco Porque eles tem uma super banda Uma super banda The Digital Age Eu volto Daqui a pouco Rapidinho Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim